Meus amigos, ontem falamos sobre a derrota dos Bucks para os Saints e agora é hora de falar do resto, cara. Essa rodada foi muito bacana, essa semana 9 foi muito legal, com muitos jogos bacanas. E a gente vai falar sobre tudo isso depois dessa vinheta maravilhosa que vem daqui, se eu não me engano. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golem Sports. Meus amigos, quatro times ficaram de folga nessa semana. Rams, Bengals, Eagles e Browns. E a semana começou, como sempre, na quinta-feira com esse jogo aqui. Vitória dos Packers 34x17 contra os 49ers, os Packers 6x2, os Niners 4x5, mais um jogão do Earl Rogers, da Vante Adams, absurdo. E foi até sacanagem com os 49ers, porque os 49ers não tem ninguém de titular. O Nick Mullins fez um jogo bem ruim, o reserva do Garoppolo aí. Todo mundo machucado, cara. E mesmo assim, tivemos um destaque para os Niners, que foi o Richie James, que teve mais jardas ainda do que o Devontae Adams. Não deixe o placar enganar vocês, os Packers ganharam esse jogo bem cedo, na real. O domingo começou com oito jogos na faixa das três da tarde, começando com a vitória dos Falcons em cima dos Broncos por 34x27, os Falcons 3x6, os Broncos 3x5. Mais um jogo com os Falcons jogando melhor e abrindo uma vantagem e, mais uma vez, quase tomando uma virada. Mais uma vez, passando por esse medo, cara. Mas eu realmente acho que fez bem para os Falcons demitirem o Dan Quinn e ter essa nova arejada aí. Os Falcons vêm jogando bem desde o começo da temporada. A gente acha que os Falcons tomam a tristeza por causa das viradas, mas é um time interessante, na verdade. Os Broncos marcaram 21 pontos no 4x4, por isso esse medo aí. Mas o Loki tá me decepcionando, cara. Eu vou falar que eu tava no ônibus do hype aí pro Drew Loki e a cada jogo eu sinto que ele não tá indo bem definitivamente. Por outro lado, o Jerry Judy jogando demais. Vitória dos Falcons aí. Acho que um dos jogos mais importantes eu já vou falar agora, né? Vitória dos Bills, 44x34 contra o Seahawks. Nesse momento os Bills estão 7x2 e o Seahawks 6x2. Tem um jogo a menos aí, mas mesmo assim, caraca, velho. E isso é muito interessante. Os Bills não tinham 7x2 desde 1993. Se eles ganharem a divisão, o que parece que vai acontecer, é a primeira vez que eles ganham a divisão desde 1996. Desde 1996, os Colts ganharam a divisão e os Bills não. Isso porque em 2002, quando os Texans entraram na NFL, ela teve um realinhamento. E aí os Colts foram pra UFC Sul e tudo mais. O Josh Allen com esse jogo volta a conversa de MVP. Teve um jogo maravilhoso, como ele tava tendo no começo da temporada. Três touchdowns, mais de 400 jardas, 31 passes completos de 38 tentados. Por outro lado, o Russell Wilson não. Não teve um bom jogo definitivamente. Os Seahawks tiveram quatro turnovers e os quatro foram dele. Duas interceptações e dois fumbles perdidos. Péssimo jogo do Seahawks aí, como eu não esperava dizer, pelo menos agora. E os Bills com uma vitória muito, muito, muito importante. Os Ravens ganharam dos Colts em um jogo de defesas bastante forte. Os 24x10, os Ravens 6x2 e os Colts 5x3. O Lamar teve um jogo melhor do que na semana passada, que foi bem ruim. Mas o protagonista da vitória foi a defesa dos Ravens. A verdade é essa. Os Ravens chutaram punch em todas as campanhas ofensivas no primeiro tempo. Melhorou no segundo tempo, mas realmente o ataque dos Ravens sofreu um pouco para a defesa dos Colts, que é uma defesa forte. Os Colts erraram bastante. Rivers literalmente tropeçou, tentando impedir um fumble retornado para touchdown. Vitória dos Ravens 24x10. E realmente me deixou meio chateado com os Colts, que eu esperava que fossem melhores. Texans ganharam 27x25 em cima dos Jaguars. Segunda vitória dos Texans, que estão 2x6, os Jaguars 1x7. O destaque da partida, apesar da vitória dos Texans, foi dos Jaguars. Jake Lutton. O cara foi draftado esse ano, na sexta rodada do draft de 2020, e tá substituindo o Gardner Minshew. E, cara, ele jogou muito, velho. Teve passe longo, corrida para touchdown, 304 jardas. Mas os Jaguars não jogaram tão bem quanto os Texans, que tiveram o Will Fuller com mais de 100 jardas em só 5 recepções. Deixando o Watson, teve que correr, mas correu bem. E só 2x, 2x, 2x e nenhuma interceptação para o Deixar no Watson. Falando sobre o Will Fuller, a média ficou 100 jardas em 5 recepções. Não quer dizer que foram 20 jardas em cada jogada, é claro, né? Mais uma vitória dos Chiefs. Os 33x31, os Chiefs estão 8x1 e os Panthers 3x6. Mas só cai na balela de que os Chiefs estão indestrutíveis quem não viu esse jogo. Porque, meu Deus, os Panthers deram muito trabalho. O Teddy Bridgewater é um baita quarterback que eu sou muito fã, pra falar a verdade. Se for ver em estatística, é incrível. Os Chiefs só perderam um jogo nos últimos 17 jogos, incluindo playoffs. Mas, o Mahomes com 4 touchdowns, um jogaço, é claro, como normalmente é. Mas os Panthers seguraram muito bem, principalmente o jogo corrido dos Chiefs, mas não o passado. Christian McCaffrey voltou, e voltou forte, apesar de não ter tido um jogo tão maravilhoso. Mostra o potencial de sempre. Os Panthers tiveram um fake punch super interessante. Chegaram perto de empatar o jogo numa conversão de 2 pontos, não conseguiram. Vitória dos Chiefs, que estão 8x1. Mas, é o que eu disse. Quem tá vendo os jogos dos Chiefs, tá vendo que não é um time indestrutível. Os Vikings ganharam dos Lions. Mais um jogo de divisão que os Vikings ganham aí, né? Ganharam dos Packers e agora dos Lions. Os dois times com 3x5. Dalvin Cook, de novo, cara. Foi o nome da partida mais uma vez. Mais de 200 jardas, 2 touchdowns e um jogo maravilhoso. E eu sempre falo do Kirk Cousins aqui, né? Os Vikings fizeram isso no ano passado e estão fazendo agora também. O Kirk Cousins, passando pouco a bola, com play actions e passes em screen, ele vai muito bem. Teve 3 touchdowns e tudo mais. E os Lions, a verdade é que não tiveram um bom jogo dessa vez. O Matthew Stafford teve 2 interceptações. Não treinou na semana passada, isso pesa bastante também. E tiveram 3 turnovers, né, cara? O que sempre pesa bastante. Foi a primeira vitória dos Vikings em casa na temporada. Os Titans ganharam 24x17. Um jogo interessante dos Titans aí contra os Bears. Os Titans 6x2 e os Bears 5x4. AJ Brown, pra mim, foi o nome do jogo dessa vez. Jogou demais. 5 jogos seguidos com mais de um passo pra touchdown. E realmente, ele tá jogando como DK Metcalf em jogos bons, assim. Tá realmente muito interessante. A verdade é que o jogo foi bem lento. Os dois QBs foram bem, de jeitos bem diferentes. Os Unique Falls passou muito mais a bola. Os Bears acabaram perdendo muito por turnovers aí. Teve dois fumbles perdidos. E isso acaba decidindo um jogo em que é um time tentando fazer posse. É, tentando TD e o outro também e tudo mais. Isso acaba pesando. Vitória importante pros Titans aí. Vitória dos Giants no último jogo dessa janela. 23x20. Os Giants 2x7 e Washington 2x6. O Daniel Jones, ele joga muito melhor contra o Washington do que contra qualquer outro time na NFL. Isso é muito interessante. O Daniel Jones nunca perdeu pra Washington em 4 jogos até agora. Ele jogou bem, apesar dos 5 sacks. E é interessante, porque o Kyle Allen, ele teve uma lesão pesadíssima. Estilo Dak Prescott, de virar o tornozelo. Uma coisa horrível. E o Alex Smith se torna titular, cara. Isso é uma narrativa maravilhosa. Tem vídeo aqui no Golem Sports falando do Alex Smith. Ele não jogou nada bem. Teve 3 interceptações, bem prudentes, aliás. Mas o prêmio de Comeback Player of the Year, não tem como não ir pra ele. Se você não sabe a história do Alex Smith, eu convido mais uma vez você a assistir o vídeo que eu fiz sobre ele aqui. Mas a verdade é que o Washington tá muito ruim. Foram 5 turnovers. É praticamente impossível você ganhar um jogo em que você faz 5 turnovers. Mesmo com 2 recebedores pra mais de 100 jardas que o Washington tem. E isso é interessante. Vitória dos Giants. Três jogos maravilhosos na janela das 18 horas. Começando com Raiders e Chargers. Vitória dos Raiders 31 a 26. Os Raiders estão 5-3 e os Chargers 2-6. Dois bons QBs se enfrentando. Derek, cara, a gente já espera um pouco mais porque ele é veteranaço. Mas ele teve um baita jogo com baita, baitas passes. E do outro lado, o Justin Herbert. Que tá se mostrando um dos melhores calouros do ano, cara. É realmente muito, muito bom. Os Chargers poderiam ter ganhado na última jogada, mas foi passe incompleto. Não é o primeiro jogo que os Chargers quase ganham no final. Isso é responsabilidade do técnico, cara. Eu acho que já passou da hora da gente falar se essas derrotas aí dos Chargers não são culpa do Anthony Lynn. A verdade é essa. Mas o jogo foi bem pegado. E eu preciso falar uma coisa que vocês sabem que eu adoro. O uniforme mais lindo da NFL é esse azul escuro dos Chargers. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu de novo. Dolphins ganharam dos Cardinals 34 a 31. Os dois times estão 5-3. Tua, Tango, Vailoa jogando como gente grande. Ainda errando algumas coisas. Ele quase foi interceptado numa hora que ele tava jogando a bola fora. Isso não pode acontecer. Mas ele teve um ótimo jogo e eu gosto da resiliência do Tua. No primeiro jogo que ele foi titular e nesse, cometeu alguns erros no começo e conseguiu voltar pra ter um jogo maravilhoso no final. Melhor que ele foi o Kyler Murray. O Kyler Murray, pra mim, ele também tá na briga pelo MVP. O cara é maravilhoso. Além de um jogo quase perfeito, ele correu pra mais de 100 jardas. Teve um recorde da carreira aí. Um turnover dos Dolphins, provocado pelos Dolphins aí. Já deu uma mudada no jogo e ajudou bastante na vitória. E foi um tiroteio, cara. Os dois times atacando muito bem. Mas os Cardinals erraram um fio de gol de 49 jardas. Que poderia ter mudado muito esse jogo. Vitória dos Dolphins, que estão 5-3. Você não ouviu errado. E o último jogo dessa faixa horária foi Steelers e Cowboys. Mais uma vitória dos Steelers que seguem Invictus 8-0. O primeiro 8-0 da história dos Steelers, cara. Mas, mais uma vez, a vitória não faz jus ao jogo. Os Cowboys estão 2-7. Mas a verdade é que os Cowboys estavam ganhando até os últimos 4 minutos. Foi um jogo em que os dois ataques sofreram demais, cara. Os Cowboys com muitos lesionados. O Garrett Gilbert foi o quarterback titular. E a verdade é que se o Dak Prescott tivesse sido titular, o jogo teria sido muito diferente nessa rivalidade gigantesca entre Steelers e Cowboys. Dois turnovers, dificuldade de pontuar. Apesar dos Cowboys conseguirem segurar muito bem os Steelers no jogo todo. No final, os Steelers conseguiram virar o jogo e acabou. Eu só quero dar um destaque aqui para o Special Teams dos Cowboys, cara. Eu gosto muito da variada, da variação de jogadas que os Cowboys estão tendo em Special Teams. Em um retorno de kick-off que eles tiveram nesse jogo, o cara que pegou a bola fez um passe para o outro do outro lado. E com isso ganhar um Jardá pra caramba. Eu adoro esse tipo de coisa. Por último, nesse domingo, a vitória dos Saints contra os Buccaneers. Eu já fiz um vídeo falando só sobre esse jogo, então assista aquele vídeo. Aqui eu só vou destacar duas coisas que eu não destaquei naquele vídeo. Os Saints estão 6-2, os Buccaneers estão 6-3. Com isso os Saints lideram a divisão, né? Os Breeze... Os Breeze. O Breeze, nesse momento, é líder em passes para touchdown na história da liga. E não deve ser superado tão cedo, já que o Breeze não teve um jogo nada bom. E é importante ressaltar que, geralmente, uma coisa que define o jogo é a batalha de turnovers. E os Bucs tiveram mais turnovers que os Saints. Os Bucs tiveram 3 turnovers, enquanto os Saints tiveram apenas 2 turnovers. E isso definiu o jogo mais uma vez. Mas, na boa... Eu já falei muito no outro vídeo, eu nem vou falar mais uma vez o quanto esse jogo foi... Teve uma disparidade absurda. E a semana acabou, como sempre, com o Monday Night Football entre Patriots e Jets. Vitória dos Patriots, 30 a 27. Com isso, os Patriots ficam 3-5. E os Jets, 0-9. É o primeiro 0-9 da história da franquia. Isso é bem triste, cara. Para uma franquia longeva como são os Jets. A verdade é que os dois times jogaram muito mal. Os dois times estão com muitos problemas nessa temporada. Mas os Jets jogaram como nunca. E perderam como sempre. Parece que eles estão tancando, de verdade, né? Para quem não sabe, tancar é ir mal de propósito para ter uma escolha boa no draft. É uma coisa que eu sou totalmente contra, assim. Mas, o jeito que os Jets jogaram, eles tiveram um primeiro tempo excelente, cara. Excelente. Abriram 10 pontos de vantagem dos Patriots. O Joe Flacco com 3 passes para touchdown. Rashad Perryman jogando pra caramba. Chegou no quarto-quarto, que era para queimar relógio. Correr com a bola, que estava dando super certo com o Frank Gore. E controlar o tempo e ganhar o jogo. O Joe Flacco resolve fazer um passe absurdo e é interceptado pelo J.C. Jackson. Com isso, os Patriots. Aí, mérito para os Patriots também. Conseguiram fazer o touchdown. Conseguiram fazer o field goal. Primeiro field goal, depois do touchdown. Empataram 27x27. E ainda conseguiram a bola no final para levar até a linha de field goal. E o Nick Folk, que está sendo bem consistente esse ano, aliás. O Nick Folk está jogando bem esse ano. Conseguiu fazer o field goal. 30x27, vitória para os Patriots. De verdade, os dois times bem fracos. Os dois times com muitos problemas. Seja por lesões, seja por desfalques. Jogadores que optaram por não jogar. No caso dos Jets, uma mente ofensiva horrível chamada Adam Gaze. De qualquer forma, a situação não está legal para nenhum dos dois. Vamos encerrar o vídeo, então. Falando das divisões, como é que estão. A NFC West está sendo liderada pelo Seahawks 6-2. Os Cardinals e Rams 5-3. E os 49ers 4-5, bastante indefinida. NFC East com os Eagles 3-4-1. Washington 2-6. E Cowboys e Giants 2-7. NFC Sul com a vitória dos Saints. Os Saints em primeiro 6-2. Os Bucks em segundo 6-3. E o Falcons e Panthers 3-6. Ainda acho que esses Falcons vão dar uma brincada, sabia? NFC North com os Packers em primeiro 6-2. Bears 5-4. Vikings e Lions 3-5. E eu também acho que essa divisão vai ser mais interessante do que a gente está vendo. AFC East com os Bills 7-2. Os Dolphins 5-3. Os Patriots 3-5. E os Jets, o único time que não ganhou ainda, 0-9. Titans na AFC Sul lideram 6-2. Com os Colts logo atrás 5-3. Texans 2-6. E os Jaguars 1-7. Os únicos invictos da Liga AFC Norte. Pittsburgh Steelers 8-0. Com os Ravens 6-2. Os Browns 5-3. E os Bengals 2-5-1. E a AFC West com os Chiefs 8-1. Raiders 5-3. Broncos 3-5. E Chargers 2-6. Em último na divisão. Pra encerrar o vídeo, os jogos da semana 10. Já estamos na semana 10, meus amigos. Pois é. É meio bizarro isso, mas é verdade. Na quinta-feira começamos com o Thursday Night Football entre Colts e Titans. Um jogo bem bacana. No domingo, às 3 horas, o jogo que o pessoal escolheu pra passar na ESPN é Buccaneers e Panthers. Sinceramente, o Tom Brady vai vir pistola. Mas eu não duvidaria de um crime dos Panthers aí, não. Também, às 3 horas, na Fox Sports, Jaguars e Packers. Com o Jake Luton, que tá jogando bem. Às 6h25, Bengals e Steelers. Ver o Joe Burrow voltando depois da semana de folga. Enfrentando os Steelers invictos. Eu também acho que o crime pode acontecer aí. Domingo, às 6h25, ESPN2, Seahawks e Rams. O Sunday Night Football, Ravens e Patriots. Deus é pai. E por último, Monday Night Football. Duelo de divisão, mais uma vez, no Monday Night Football. Com Vikings e Bears, às 10h15 da noite. Última coisa, os times que descansam na semana 10 são... Peraí que tá carregando aqui, rapidamente. Vamos ver. Jets, Chiefs, Cowboys e Falcons. Tá bom? Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês em mais um resumo da rodada. A gente faz o possível aqui pra trazer o resumo da rodada mais cedo pra vocês. Com a edição mais bacana do Gretão. Com uma edição não só muito bacana, mas que dá um trabalho ferrado. Então se você gostou, deixa um like aí embaixo. Se inscreve, porque esses vídeos dão um baita trabalho. Me siga nas redes sociais. A gente se vê no próximo. Um grande abraço. Foi! Um grande abraço.